Eu tô chapado, eu tô loucona Tô na onda, da maconha Tô na onda, sem me vou Eu tô chapado, eu tô loucona Tô na onda, da maconha Tô na onda, da maconha Eu tô chapado, eu tô loucona 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 Tô loucona Tô loucona O DJ só toca brab e eu já tô naquele pique O DJ só toca brab e eu já tô naquele pique A melhor forma quando bate as quatro e vinte O DJ só toca brab e eu já tô naquele pique A melhor forma quando bate as quatro e vinte Eu tô chapado, eu tô loucona Eu tô chapado, eu tô loucona Eu tô chapado, eu tô loucona Tô na onda, da maconha E o DJ só toca brab e eu já tô naquele pique Eu tô chapado, eu tô chapado, eu tô chapado, eu tô chapado O DJ só toca a braba e eu já tô naquele pique A melhor forma quando bate as 4 e 20 O DJ só toca a braba e eu já tô naquele pique O DJ só toca a braba e eu já tô naquele pique A melhor forma quando bate as 4 e 20 A melhor forma quando bate as 4 e 20 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 O DJ só toca a braba e eu já tô naquele pique O DJ só toca a braba e eu já tô naquele pique O DJ só toca a braba e eu já tô naquele pique